A animação Coração de Fogo é a estreia desta semana em cinemas da Paraíba. O filme conta a história de Georgia Nolan, um adolescente de 16 anos que sonha em ser bombeira. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar bombeiros de Nova York, o pai dela, Sean, é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação dos desaparecimentos. Georgia fica desesperada para ajudar o pai e se disfarça como um jovem chamado Joe, se juntando a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incêndio. Coração de Fogo tem sessões dubladas nos cinépolis do Manaíra e Mangabeira Shopping, em João Pessoa, nos cine-cerclas do Partage Shopping, em Campina Grande, e do Tambiá Shopping, na capital, e também no Cinemax Cidade Luz, em Guarabira. O trailer completo e outras informações sobre o longa, você confere no jornalaparaiba.com.br. Eu pego o incendiário e eles terão que mudar as regras, então serei a primeira bombeira mulher.